Música 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 Atenção! Estoura de Samba! Vem com o rediretivo, os querendo, a hora que já chama a menina! Olha o redireiro aí! Deixa ele aí! Eu quero ouvir! Ele não gosta de samba, é um sujeito não é! É ruim na cabeça! É doer chapéu! Eu nasci com o samba! O samba é doer! E do ganado do samba não vai me separar nunca! Valeu gente! Valeu Jumbi! Achei pra todo mundo, muito obrigado! Valeu Jumbi! Valeu Jumbi! Valeu Jumbi! Jumbi!